Está no ar mais uma edição do Mercado da Bola, onde hoje vamos falar sobre as contratações que tiveram bastante repercussão nesta janela de transferências, mas que por fim não se concretizaram. Contudo, elas podem ser realizadas em 2021. Antes de tudo então, já apoie o canal deixando seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, que ajuda muito na divulgação, e também me siga nas redes sociais. Caso quiserem trocar uma ideia comigo, é só me chamar lá, que eu vou responder a todos com muito prazer. Agora sim, vamos ao vídeo de hoje. O Santos ficou muito perto de vender Lucas Veríssimo em duas oportunidades. A primeira foi com o Benfica, onde ele ficou muito perto e quase chegou de ser anunciado. Depois foi a vez do Porto, porém as negociações não evoluíram a tempo e a janela de transferências acabou fechando. Fato é que nenhum dos dois times portugueses ofereceram a pedida do Santos de 6,5 milhões de euros. Porém, o nome do zagueiro deverá movimentar novamente a janela de janeiro, onde os dois times devem retomar as conversas, principalmente por parte do Benfica, já que o jogador é um pedido especial de Jorge Jesus. Hansi Flick, treinador do Bayern de Munique, já admitiu publicamente que quer Hudson Odoi no seu plantel. Nesta janela, o time Bávaro até deu os primeiros passos junto ao Chelsea, porém ele ficou por lá mesmo. Os dois times não acertaram os modos da negociação, já que o clube alemão tinha imposto um contrato de empréstimo e com a opção de compra ao fim do mesmo, porém os Blues só aceitam uma venda definitiva. Já que não deu por agora, o treinador do Bayern tenta convencer a diretoria a contratá-lo em janeiro ou ao fim da temporada. Ousin Alwar esteve na mira de muitos clubes nesta janela, Arsenal, PSG, Real Madrid e outros clubes. Porém, ninguém conseguiu tirá-lo do Lyon. O time que ficou mais perto foi o Arsenal, fez várias propostas, mas nenhuma altura de convencer o time francês a liberá-lo. Por ser jovem e muito promissor, o jogador não deverá seguir por muito tempo na França, e seu nome deverá movimentar a próxima janela de transferências. Recentemente, o próprio treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, confirmou gostar muito do futebol de Alwar, aumentando ainda mais os rumores de uma possível transferência para a capital espanhola. Desse modo, o clube merengue e os Gunners deverão tentar a contratação do Meia em 2021. Um nome que nunca vai sair do radar do Barcelona é Lautaro Martínez. A crise financeira atrapalhou nesta temporada, e o clube espanhol não conseguiu avançar com a Internazionale. Porém, por muito tempo ele foi o principal alvo. É um jogador que agrada muito e chegaria como grande opção para o sistema ofensivo, que perdeu Suárez nesta temporada e poderá perder ainda Lionel Messi no ano que vem. Com isso, vai precisar renovar o seu ataque. Nas próximas janelas, Lautaro Martínez deverá novamente voltar à tona no clube catalão. Outro atacante que esteve em pauta no Barça e que deverá seguir nos planos de Ronald Koeman é Memphis Depay. Vale destacar que nesta janela o jogador até chegou a acertar as bases e os termos salariais para jogar na Espanha. Porém, o acerto com o Lyon não veio acontecer, já que o Barça não conseguiu alcançar os valores pedidos pelo clube francês, cerca de 20 milhões de euros. Vale destacar também que Depay tem apenas mais um ano de contrato por lá, e por isso em janeiro ele poderia assinar um pré-contrato e se transferir sem custos ao fim da temporada. Com certeza o Barça vai ficar de olho nesta hipótese e tentará fechar com o jogador. Jadon Sancho também movimentou muito o mercado da bola, tendo o Manchester United como principal o destino em praticamente todo o tempo. Porém, o clube inglês não conseguiu chegar a um acordo com o Borussia Dortmund. A última oferta do time inglês chegou perto de 100 milhões de euros. Mesmo assim, o time alemão não achou o suficiente e definiu 120 milhões de euros para liberar Sancho. Mesmo com esses altos valores pedidos, o Manchester United não desistiu de Jadon Sancho e deverá em breve voltar à carga máxima, já que hoje ele é um dos jogadores mais promissores nesse setor. Então pode ter certeza que em 2021 a novela continuará e com novos capítulos. Antes da pandemia, Kylian Mbappé era o principal alvo de Zidane no Real Madrid. Porém, com a crise financeira, o clube espanhol resolvou economizar nessa temporada e não avançou nessa negociação. O atacante francês já destacou que tem o desejo de deixar o PSG no próximo ano. Com isso, o Real Madrid entra como forte candidato. Vale destacar que como eles não investiram muito nessa temporada, o time da capital poderá abrir os cofres para contratar Kylian Mbappé em 2021. Claro que o time de Madrid vai ter a concorrência de outros gigantes europeus, como o Manchester City. Bom galera, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido. Se gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com seus amigos e se inscreva caso for novo e curtir o conteúdo aqui do meu canal. Meu muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui!